Olha a caneta brisando! Opa! E aí, boleiragem! Beleza? Aqui é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para o segundo vídeo de PES 2021 Mobile, rapaziada. E hoje nós vamos testar, claro, o nosso time, né? Que a gente tá montando o nosso time. E também como é que deve estar funcionando o modo online aí do jogo. Será que tá bom ou não, rapaziada? A gente vai testar isso agora, beleza? Mas antes, se for novo aqui no nosso canal, aproveita e se inscreveu. Tem vídeo aqui de segunda a sábado. Então, mano, já ativa o sininho das notificações para vocês não perder nada aí do PES 2021 Mobile. Beleza? Me siga também no Instagram, Facebook, página no Facebook. Tem aqui no primeiro comentário fixo aí. E também no primeiro link na descrição, beleza? Tamo junto? Então vamos lá testar essa bagaça agora. Por enquanto não está funcionando o online? É claro! Olha o que a gente vai fazer. A gente vai aqui, ó. No modo normal mesmo. A gente vai ver aí o que a Konami vai programar para a gente aí, né? Nesse início. Então tá aqui, galera. Eu já fiz uma partidinha aqui. Perdi uma já para testar, né? Mas eu estava jogando na mão. Então, cara, é muito estranho. Até porque vocês estão jogando o controle e é complicado. Mentira! E tá aqui meu histórico passado, tá ligado? Olha só como o Negrete é ruim pra cacete, ó. Mas tudo vai mudar nesse PES 2021. Tudo vai mudar, rapaziada. Não vai dar! Então esse daqui é o nosso time, rapaziada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tenho que mudar também o meu uniforme. Tá muito feio. Então tá aqui. Esse daqui é o nosso time, tá? Nosso banco de reserva aqui. E também você pode dar algumas opiniões pra gente, rapaziada. Qual a gente deve colocar, quem a gente deve tirar. Temos aqui bastante jogador legal. Então vamos lá, meus amigos. Vamos procurar o nosso primeiro adversário. Mas antes eu vou trocar o meu uniforme que tá muito feio, galera. Bom, já atualizou o Dadas. Pelo menos tá achando rápido dessa vez, cara. Wallace Gomes. Então tá aí. Vamos ver o time do nosso adversário primeiro. Ah, um time normal, cara. Do Bola Preta. Ih, saudade quando vinha só assim, né, galera? É... Deixa eu ver o que eu vou alterar aqui, rapaziada. Deixa eu ver como é que tá a situação do nosso time. O time tá legal, né? Vou colocar aqui o Maradona no lugar do Mbappé. Por enquanto, né, mano? Já caiu ali o rendimento, já. Beleza, 73. Ah, o time legal. Deixa eu ver como é que tá o nosso uniforme aqui, rapaziada. Ah, o uniforme é bonito, hein? Vamos lá então, meus amigos. Bora lá. Primeira partidinha. Vamos testar agora o online. Então vamos lá, rapaziada. Vamos testar esse online aqui. Vamos ver como é que tá. Vamos ver como é que tá a jogabilidade. Vamos ver se mudou alguma coisa mesmo. Ih, vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Boa, Alain. Passa, Ronaldo. Vai, Zicão. Chuta. Hum, caraca, mano. Não é que eu ia falar não, cara. Tá gostoso. Parece que eu tô jogando offline no bagulho, mano. É verdade. Nossa, se continuar assim, tá uma delícia. Tá gostoso. Vamos lá. Cruzamento. David Beckham. Vamos ver quem é que sobe. Beckenbauer. A bola passou pro lado, mano. Vambaster. Toca e passa. Toca e passa. Vambaster. Boa. Já chuta igual doido. Caraca, mano. Tá muito da hora jogar, mano. Tchau. 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 Passou. É nossa. Vambora, vambora. Vai rala. Boa. Você é louco, mano. Olha quem fez o gol. Olha o monstro. Olha o moleque aí, ó. Olha o moleque aí. Ó, comemoração nova. Essa não tinha, hein. Gostei, mano Vai, Arnold Pra cima, cruzou e é gol Boa, Liverpool Sensacional, mano Que isso, continua um monstro Continua um monstro sagrado Boa, esse gostei Passou Ronaldo lá embaixo, lindíssimo Tocou aqui Só fazer o Rummenig Nossa senhora, os caras estão muito apelão, galera Os caras estão muito apelãozinhos aqui, viu Já vi que os caras estão muito apelãozinhos Que bom Passou, vambora, vambora Rummenig, Rummenig Tocar embaixo aqui já era, hein Tocar aqui embaixo já era, hein 5x0, você tá maluco, velho Os caras estão jogando demais, neném Os caras estão jogando demais Bom, pra terminar o jogo Eu queria saber essa Aí, ó, chutão aí, cara Eu acho que acabou o chutão, hein, galera Bom, galera Beleza, final de jogo 5x0 Já deu pra gente testar aqui Que o jogo tá rodando Uma delícia, cara Não tem nem o que falar, velho Na moral mesmo Tá uma delícia Se continuar assim Tá top demais, mano Tá maluco Atualizou dados mais uma vez, galera Olha Não queria, tipo, elogiar muito a Konami Já logo de cara Porque vocês estão ligados Como é que funciona o Paraná Mas, cara Por enquanto aqui A Konami, por enquanto Está de parabéns Que legal, né Na moralzinha mesmo Tá perfeito, cara Tá perfeito Tá muito bom, cara Muito bom mesmo Colocar a Maradona aqui Beleza Vamos ver como é que tá o time Do meu aniversário Mais um time normal aí Galerinha aí Tá vindo com um time Basicamente normal aí, né Mas é bom assim, né, cara É bom assim a gente pegar Adversário assim Porque o pessoal também Tá começando agora Bacana, cara Gostei Bom, se continuar nessa pegada aí Assim, desse jeito Assim, cara Olha Tomara que nas próximas atualizações A Konami não faça cagada, né Chama a polícia Chama a polícia Porque ele tá rodando O Liz do Liz Bom, galera Eu queria testar aqui E meu controle deu pau aqui já Eu queria testar aqui O chutão pra ver Vamos ver se tá funcionando ainda O chutão Não sei não, hein Eita, rapaz Aí é na cara do Van Basten Nossa, cara Que chutaço pra fora, velho Tá bom Boa Toca e passa Perfeito Vambora Só fazer Van Basten Boa 1x0 Caraca, mano Na moral, mano Que jogo Tá rodando liso demais Cara Tá rodando liso demais Cara Cês tão maluco Passão também ali Do Maradona, né, mano Perfeito Van Basten ali Parece que eu descobri Meu novo camisa 9 Aí, hein, galera Tá jogando muito Essa cartinha aqui Tá top Tocou Passou Lindíssima bola Vamos ver Tá sozinho na área Tá sozinho Só fazer Van Basten Cê é louco O cara tava sozinho Era só fazer Cê é doido, cara Os caras tão Mano Ó, outra comemoraçãozinha top Gostei, cara Legal Mano, o passe Eu gostei muito do passe, mano Sério Vamos, vamos, vamos Vamos embora Vamos embora Papê Só fazer Nossa Muito pra fora Eu gostei muito dos passes, galera Sério Mano, tá muito melhor Não tá aquele passe Tá certo que Tá certo que O jogador também, né Uma hora ele erra, né Mas, cara No PES 2020 Tava muito, cara Jogadores destaques Com cartinhas muito boas Com passe muito bom Errando uns passes ridículos Aqui tá legal, cara Hum, deixa eu chutar Boa Já vi que também aquele Lembra aquele chute de fora da área Que tava pelãozinho também Que bugava todos os goleiros Parece que deu uma melhoradinha também Aqui já, hein, galera Bora, bora, bora Vai Maradona Pegou Pegou, Maradona Beleza Só fazer agora Só fazer Van Basten 3x0 3x0 Cara Tá excelente o jogo, mano Ah, Negress Tá ganhando Tá tudo bom pra você agora Não, tô sentindo que Tá muito fluidão, cara Tô sentindo que Tá Diferente o mesmo jogo, cara Não Não é o mesmo jogo, não, velho É verdade Bom, não sei se o cara Vai desistir aí já Sei lá Bom, galera Final do primeiro tempo Achei que o cara ia desistir Mas não desistiu Estamos jogando bem Vou colocar o Nosso atacante Aqui O brabo, né O brabo Esse cara aqui, ó Mito demais E colocar também Quem que eu vou colocar aqui? O Rummenig, né Rummenig aqui no segundo tempo Deixar ele aqui Bacana Vou tirar o Zico Vou colocar o Mito, Ronaldinho Gaúcho Também Pra dar uma brincada E é isso aí, galera Vamos lá Segundo tempo Só que passa Perfeito, mano Vambora, vambora Só tocar aqui embaixo Tá sozinho Só fazer Ah, toquei muito Errado O Negrete Que isso Toca lá em cima Aqui tá Quase livre Sozinho Ah, ia ser um passão Vamos, vamos Boa 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 Golaço Boa, garotinho Olha quem fez o gol De novo aí, hein Parece que eu descobri Uma nova fera Aqui no PES 2021 Chutaço de longe O Oliver Que eu tava de costas ali Acho que eu tava vendo Um WhatsApp Filha da mãe Quer ver? Olha lá Olha lá Olha lá Que bustalha de costas Boa, passão Vambora, bora, bora Tocou aqui embaixo Lindíssima bola Meu Deus Nossa Tentei tirar do goleiro Mas não deu não Tá bom Tá bom Tá gostando Cobrei no meio da área Vamos ver quem aqui Sobe Caraca, moleque A bola não entra Agora fiz uma falta Caramba Caramba, mano Esse moleque Vai ser um novo mito Aqui no PES 2021 Esse mesmo Que levou o cartão Cara, o maluco é alto Mas o bicho é doido, mano Gostei desse cara aí também Messi Ronaldo Chutou pra fora Bom, galera Final de jogo 4x0 Dá pra ter feito mais aí Mas a gente Tentou enfeitar bastante Cara, mas o que eu tenho Pra dizer pra vocês Sobre essas duas gameplays Cara, passe melhorou muito O jogo tá rodando liso demais É... A jogabilidade melhorou bastante, cara Sem mentira nenhuma Cara, o que eu mais gostei Vou ser bem sincero Passe O passe que eu reclamava muito No PES 2020 Cara, aqui tá excelente, mano Claro que uma vez ou outra ali Eu vi que os caras deram um passe Meio que errado Era a mesma coisa do Do PES 2020 Mas em questão assim Passe de frente Tá muito difícil dos caras errar É... Mais uma tabela mesmo Que os caras tão errando Mas daí Acho que também depende muito De quem, né De quem da pessoa Que tá jogando E, mano Gostei, cara Tá bacana, velho Não... Olha Tá excelente Se continuar desse jeito Sakunami Deixar desse jeitinho Que tá aqui Agora só vinha Só vinha agora Os eventos aí Que tem que vir Os novos eventos Tá excelente, mano Pra mim Tá show Aí, cara Se o Negrete reclamar agora É porque o Negrete É ruim De verdade mesmo Gostei, cara O jogo tá bacana Tá fluido Comenta aí também, rapaziada Se você gostou Se você tá gostando do jogo Eu acho Pra mim Excelente Beleza, rapaziada Mano Não quer perder mais nada De PES 2021 Se inscreva no canal Ativa o sininho As notificações Me sigam no Instagram Facebook Página também No Facebook Tudo aqui, ó Na descrição do vídeo E também no primeiro comentário Fixado aí Tamo junto, meus amigos O próximo vídeo aqui É ranqueada Aí o bicho pega A gente já vai começar A somar pontos aqui Pra gente já Rumo ao top 100 Quem sabe Num global da vida aí Tamo junto, meus amigos Toca aqui É nóis Fiquem todos com Deus Forte abraço Fui